Direção defensiva agora. Tempo de reação. É aquele que transcorre entre... Gente, isso aqui tem uma aula completa disso. Que é o seguinte, imagina que você está lá dirigindo, eu estou aqui no meu carro, nesse ponto aqui estou eu. Esse aqui é o meu carro, estou nessa direção. Nesse momento eu vi o perigo. Tem uma árvore atravessada no meio da pista e eu vou ter que parar, não tem para onde correr não. Do momento que eu vi, até eu pisar no freio... Visualização do perigo, até eu pisar no freio. O pisar no freio é chamado de reação. Porque foi exatamente isso que eu fiz. Eu reagi, eu vi o perigo, o que é que eu fiz imediatamente? Eu tirei o pé do acelerador e levei no freio. E chama-se reação. É o tempo de reação. Essa aqui é a resposta. Tempo de reação. Então aqui eu vi, nesse ponto aqui, eu vi o perigo. E aqui eu pisei no freio. Daqui até aqui é o tempo de reação. Então, ver o perigo, pisar no freio. Nesse momento aqui que eu pisei no freio, o veículo parou? Não, eu piso no freio e não para imediatamente. Ele transcorre ali ou percorre alguns metros. Então, do momento que eu pisei no freio até ele parar, aqui é o ponto de parada ou imobilização. Esse trajeto aqui chama-se fre-na-gem. Então, viu o perigo, pisei no freio. Daqui até aqui é tempo de reação. Pisei no freio, ele parou? Não. Do pisar no freio até ele parar, chama-se tempo de frenagem. Aprendeu como é que funciona isso aí? Sim? Então agora você já sabe responder isso em prova. Nesse caso aqui, o tempo de reação é do ver o perigo até pisar no freio. Está aqui, visualizar o perigo até pisar no freio. Letra C.